Fiz este vídeo de curta duração para clarificar alguns aspectos acerca da evolução e pretendo ainda esclarecer alguns aspectos mais ambíguos, menos claros, que eventualmente tenham surgido nos meus vídeos anteriores. Quando visitam um museu de história natural e observam alguns desenhos que começam pela representação de um macaco primitivo e mostram um desenvolvimento de espécies que revelam de alguma forma o progresso ou pelo menos alguma forma de progressão relativamente ao bipedismo, porque culmina no Homo sapiens sapiens, que somos nós, imaginamos que a evolução é uma espécie deste processo que vai criando seres cada vez mais aperfeiçoados. Poderão supor que existe uma noção de progresso em que, à medida que o tempo passa, a espécie que sucede à outra é melhor do que à anterior. Gostaria de deixar muito clara a ideia de que esta noção de melhor não faz sentido num contexto de seleção natural ou evolutiva. E que tudo o que importa é a aptidão para um ambiente ou a frequência com que a reprodução acontece num ambiente, o que não corresponde à nossa noção de melhor. Há pessoas que pensam, bom, qual será o próximo passo na evolução humana? Imaginam então um humano com um cérebro enorme, capaz de mover coisas com o poder da mente, um ser dotado de uma visão que chega ao interior das coisas e assim por diante. Imaginam algum tipo de progresso onde sejamos, por exemplo, mais inteligentes. Conseguimos fazer imensas coisas que os macacos não conseguem. Talvez a próxima etapa da evolução seja algum tipo de super-humano. Eu não sei qual será o próximo passo da evolução. Desconheço se existe algum passo seguinte para... Bom, não vou entrar nesse debate, mas tenho a ideia de que isso não irá acontecer. Se repararmos na população atual, o sucesso em termos evolutivos é muito diferente da nossa definição de sucesso em sociedade. Temos como exemplo o percurso de duas pessoas. Esta pessoa aqui, este indivíduo, tirou um doutoramento, é médico, tem imenso dinheiro, quer dizer, tem tudo aquilo que a sociedade considera um sucesso. Mas porque se licenciou e tirou um doutoramento, passou tanto tempo a estudar, decidiu não ter filhos. Ou se quiserem, tomou a tal decisão por ser muito responsável. Ele tem consciência das pessoas que existem no planeta, da sobrepopulação e do impacto ambiental. Digamos então que ele e a mulher, que também é médica, e tiram um doutoramento, têm títulos e muito dinheiro, porque gastaram muito o seu tempo a estudar, e depois decidem ter um filho. Um filho. Vejamos, esta é a mulher dele, tem uma educação semelhante à dele, e do nosso ponto de vista é bem-sucedida. Trata-se de um casal muito responsável. Agora, digamos que há aqui outro indivíduo, do tipo, digamos, um pouco louco, e pelo que consta, muito irresponsável. Teve um filho atrás do outro. Digamos que aos 30 anos de idade ele tem 10 filhos, todos de mães diferentes, talvez um dos filhos tenha decidido a idade para adoção, quem sabe como será a vida deste indivíduo. Não quer fazer julgamentos, mas a ideia geral é que numa sociedade, este indivíduo teria, como direi, menos sucesso. Mas do ponto de vista evolutivo, este indivíduo teria muito mais sucesso. Na realidade, as pessoas como este indivíduo aumentam a frequência dos seus genes muito mais rapidamente do que a frequência dos genes deste casal. Então, quando falamos sobre aptidão de um ponto de vista evolutivo, não estamos a falar necessariamente de aptidão do ponto de vista usual, relacionando-a com os nossos valores sociais. Estas pessoas parecem muito bem intelectualmente, e quem sabe, talvez também fisicamente, mas não se reproduzem. Os seus genes não estão a ser transmitidos com a mesma frequência a que estão a ser transmitidos os genes do indivíduo que referimos em segundo lugar. Esqueci-me dos dados estatísticos, mas existem aproximadamente 80% de pessoas na Ásia que têm genes de um homem, ou de uma pequena porcentagem de homens, que vêm de um homem dos anos 1200, penso eu. E ele era provavelmente um dos guerreiros mongóis, ninguém diz isso, Kublai Khan. Mas é só para vos provar que existem pessoas, e longe de mim julgá-las, mas podemos estar perante pessoas agressivas que, apesar de terem violado e roubado sociedades inteiras, tiveram muito sucesso do ponto de vista evolutivo, embora possamos catalogar as suas ações como desprezíveis. Então, eu gostaria de vos mostrar que não há necessariamente um sentido no progresso. Se este padrão que eu descrevi continuar a acontecer, então este tipo de pessoa vai tornar-se cada vez menos frequente no património genético. E esta pessoa vai tornar-se cada vez mais frequente no património genético. Nesta perspectiva, nós devemos terminar, eventualmente, com uma população humana mais agressiva, ou menos responsável. Quero escolher-lhe dizer que evolução, evolução ou seleção natural, não é só uma série de etapas progressivas, onde nós, ou qualquer organismo, vamos lentamente tornando-nos melhores, mais inteligentes e mais rápidos. Isso só depende do ambiente e para o que estamos a ser selecionados. Dependendo do ambiente, qual a característica mais adequada a esse mesmo ambiente que está a ser selecionada. Quero clarificar também alguns dos pontos que eu desenvolvi no vídeo sobre o design inteligente. Nesse vídeo, a minha intenção não foi realmente fazer uma comparação entre design inteligente e evolução. Então, temos a evolução neste lado e temos o design inteligente neste lado. E quero deixar claro que este é um debate artificial. A evolução é realmente a base da biologia moderna. Se quisermos entender como a gripe funciona, ou se quisermos entender o genoma humano, ou se quisermos entender a hereditariedade, a evolução é a pedra basilar. E ainda há um longo percurso a fazer. Todos os dias, todos os anos, descobrimos mais e mais sobre o funcionamento do processo de seleção natural. O debate continua em aberto. Ainda hoje, não se tem a certeza se ao ritmo que a evolução ocorre, outros fatores poderiam fazer ocorrer mais rápido ou mais devagar. Mas eu quero deixar isso claro. A evolução explica todas as nossas observações. Ou melhor, todas as nossas observações na ciência moderna suportam a teoria da evolução e da seleção natural. Ela é a base da biologia moderna. Assim, se alguém negar a seleção natural e a evolução, vai estar a negar todo o nosso entendimento sobre a biologia moderna. O design inteligente é um sistema de crenças. E o meu propósito aqui é tentar reconciliar o grupo que acredita nessa ideia com a ideia de evolução, de modo a que possam reconciliar as crenças religiosas e não negarem o que é a base fundamental da biologia moderna. E quando falo em design, faço questão de que, mais do que olhar para uma estrutura específica, seja ela um olho ou um organismo em particular, e quero inclusive ressalvar que não existe um design em particular, mesmo referindo o caso do olho humano, não existe apenas uma versão do olho humano. Existe uma variação infinita do olho humano e por isso teríamos de falar de designs inteligentes e não de design inteligente. Mas a minha intenção no vídeo era mostrar que, para quem está mais inclinado para acreditar num designer, então, que o design mais elegante é realmente a evolução. Isto não quer dizer que esteja a afirmar a existência ou a não existência de um designer. Só estou a dizer que, se for uma pessoa inclinada para acreditar num designer, atribui-se assim mais justiça ao designer em que se acredita. Nada disto é efetivamente ciência. O design inteligente é a negação de tudo o que a ciência moderna nos diz hoje em dia. E não é uma teoria, como alguns afirmam, que se rodeiam de termos técnico-científicos, mas ainda assim não é uma teoria. Não podemos testar o design inteligente. Não existem dados que possam confirmar ou negar que algo foi desenhado por algum tipo de criador consciente. Isto é apenas uma crença que essencialmente rejeita isto. Mas não quero parecer desrespeitador para os que acreditam nessa crença, porque são crenças muito pessoais e vincadas. O meu objetivo é reconciliar. E se quiserem dar crédito à vossa crença num criador, então deverão focar-se no sistema que é contrário ao design. Só quis abordar estes dois pontos, fazer estes dois esclarecimentos. Um acerca do debate evolução-design inteligente, que efetivamente não é um debate. Isto é a pedra fundamental da biologia moderna. E isto é algo que a rejeita. Não é uma teoria demonstrável ou refutável. E queria também ressalvar que a evolução não segue necessariamente uma linha de progresso para criaturas mais inteligentes ou impressionantes. E aí E aí E aí